Todos bem-vindos. A gente tem uma live semanal toda quinta-feira às 8 horas. Se é a tua primeira, seja bem-vindo. Se não é, me conta. E... O que mais? Se tu tens algum professor conhecido, pode mandar a live nesse momento, porque tem bastante conteúdo hoje que vai ajudar. Compartilha com algum professor que tu conhece, algum professor que tá se matando no cursinho, ou que tá se matando pra conseguir aluno indo atrás deles. Entregando cartão. Hoje a gente vai trabalhar uma ideia um pouco diferente. Vai ajudar eles, certo? E é isso aí. Então vamos lá. Hoje eu vim falar pra vocês sobre como fazer novos alunos irem atrás de você. Como fazer novos alunos irem atrás de ti. Como a vida... Quais são as técnicas e estratégias ao longo da vida, e ao longo da vida eu digo ao longo do nosso existir, que a gente pode aplicar de forma que alunos venham atrás da gente. De forma que alunos se interessem pelas nossas aulas, sem nem mesmo a gente às vezes saber que eles estão interessados. Curioso? Então, vem comigo. E dica, fica até o final, porque até o final vai ter conteúdo fantástico, certo? Tatiana RS, Escola de Idiomas Tentando Migrar para o Particular. Vem com a gente, Tatiana. É isso aí. Te liberta dos grilhões dos cursinhos. Isso aí. Bora ganhar mais e ter mais liberdade, Tatiana. Fantastic. Mas então, vou começar contando um pouco sobre a minha história como professor, certo? A história do Emílio como professor de cursinho, que depois começou a dar aula particular. Eu fui o cara... Eu vou até abrir a tela um pouquinho, para vocês me ver melhor. Eu fui o cara que foi atrás de aluno do jeito convencional. Eu fui o cara que pegou e imprimiu o cartãozinho. Meu cartão era muito bonitinho para falar isso. Primeiro, o cartãozinho preto. Emílio Fosk na frente, com o número, o do Watts. Atrás, o slogan Teaching Wins, que na época era só o slogan das minhas aulas, que é The World is our Classroom. O mundo é a nossa sala de aula. Muito bonito. Um dia eu mostro para vocês, posto na Stories. E o que o Emílio fazia? Eu pensava, bom, eu quero mais alunos. O que eu vou fazer? Vou pegar os meus cartões e vou entregar em lugares e vou distribuir. De forma que esses lugares, eles fiquem com o bolinho dos meus cartões, que as pessoas enxergam, e qualquer coisa, se elas precisarem de professor particular, elas vêm falar comigo. Então era isso que eu fazia. Eu fiz por uma época assim, eu estava precisando e querendo mais alunos. E eu acho que eu fiz isso por uma semana, mais ou menos. Eu morava lá em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. E eu resolvi, então, fazer uma campanha de novos alunos. Peguei os meus cartões. Eu tinha impresso mil cartões, tá? Mil cartões de visita. E eu peguei em todos os lugares da Lagoa. Eu fui lá e deixei meu cartão. E falei, ah, então, quando você só vir falar que eu sou professor de inglês. Gostaria, eu queria saber se eu podia deixar meu cartão aqui contigo. Ah, claro, pode deixar. Algum pessoal não deixa. Alguns dizem, não, claro, pode deixar. E tu vê na cara deles que eles vão jogar o cartão fora assim que tu for embora. Faz parte. Outros tu... Eles botam ali na frente. E aí, quando tu volta lá na próxima vez, não tá mais o teu cartão também. Eu entendo, de certa forma. E... Nunca funcionou. Nunca funcionou. Funcionou, talvez, assim, ó. Eu acho que teve umas três pessoas que mais ou menos se interessaram. Falaram que iam entrar em contato comigo. Ficaram com o meu cartão, né? E eu nunca mais ouvi falar delas. Isso, eu não sei se algum de vocês... Não se identifica com essa história. Mas ir atrás de alunos, muitas vezes, pode ser bem frustrante. Porque é aquela história de... Ah, eu vou ver e te falo. Vou entrar em contato contigo e tu nunca mais ouve falar da pessoa. E, na época, eu ficava chateado, de certa forma. Porque tu cria expectativa, né? Pô, eu tô saindo pra ir em busca de novos alunos, de novos clientes e eu não consigo. Será que tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com as minhas aulas? Enfim. Conforme isso foi acontecendo, Eu comecei a questionar. Peraí, tem que ter alguma coisa errada. Tem que ter uma coisa que não tá funcionando direitinho. E o que que acontece? Eu fui atrás, então, de estudar como atrair clientes. Como fechar com clientes. Como... Eu estudei marketing. Pra aplicar dentro das minhas aulas de inglês. Porque eu vi que aquilo nunca ninguém tinha me ensinado. Tinha me ensinado que se tu imprime cartão, Era o que eu via todo mundo fazendo. E o leva nos lugares e sai oferecendo. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que tu tenha novos alunos. Comigo nunca funcionou. Eu via professores que botavam um cartãozinho, Folder nas cafeterias e coisa assim. E não via isso dando resultados. Até porque, se tu for olhar, vamos lá. Imagina aqui comigo, tá? Que tem um painel numa cafeteria Com cartões de visitas e folders das pessoas, certo? Aí vai ter 50 coisas diferentes. Uns 3 professores de inglês, uns 2 de espanhol. Mas o pet shop e a moça... E... A moça que trabalha com... Não sei... Com... Tradução. O moço que trabalha com limpeza. E esse tipo de coisa. E aí lá no meio, lá no cantinho esquerdo, Tá o teu. Certo? Não chama atenção. E então, conforme eu fui estudando E conforme eu fui me aprofundando, Eu comecei a ver que Uma das principais coisas pra tu conseguir alunos E tu conseguir te diferenciar É tu fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Porque geralmente Existe um jeito melhor do que o senso comum. Existe um jeito melhor do que todo mundo... Do que o que todo mundo faz. Certo? E eu fui estudando. Mas vamos lá. A aula de hoje, ela vai ter... Etapas. Primeiro a gente vai trabalhar a ideia De por que que não funciona O cartãozinho de visita E por que que não funciona O... Aqui é meu rotelinho E por que que não funciona Esse método comum aí De conseguir alunos. Certo? Jessica Ayres, seja bem-vinda Vinícius Hedres, seja bem-vindo Também Boa noite Já aconteceu isso contigo, Jessica? E é por isso que tu tá aqui Pra ver como conseguir novos alunos Uhul! Seja bem-vinda Vem comigo Vem com a gente Certo? Quem chega aí Me dá oi Eu quero saber Tô vendo que tem mais pessoas no chat Vamos lá então Mas então Jessica E o resto do pessoal Por que que isso acaba não funcionando? Tá? Como eu falei Quando a gente Vai fazer O que tá todo mundo fazendo O que que a gente parece Mais um professor Que tá procurando aluno Mais um Não tem diferença nenhuma Ah, mais um professor De particular Não chama atenção Não somente isso Se eu tô indo atrás das pessoas Oferecer o meu trabalho Eu tô passando uma ideia De escassez Eu tô dizendo Por eu estar dizendo Eu quero novos alunos Eu tô dizendo Eu não tenho alunos Isso Subconscientemente Já soa feio Na cabeça Dessas pessoas Certo? E é um processo Bem frustrante Ele é um processo Bem frustrante Porque acaba que Não dá tanto resultado Uma coisa importante Pode dar resultado? Até pode Sinceramente Eu acho que Todo mundo faz Alguma vez deve dar Mas eu acho que As tuas chances De conseguir alunos Através disso Não são muito altas Quando a gente vai Atrás de alunos Certo? Quando a gente tá num momento De captar novos alunos Existem estratégias Que a gente pode fazer Isso é assunto Pra uma nova live Tá? Esse momento assim De ação Eu vou atrás De novos alunos É assunto Pra uma nova live O que eu vou falar hoje É Quais são As coisas Que tu Aplica No teu dia a dia Tanto como professor Quanto como ser humano Que vai fazer Com que tu venda Sem vender Que foi o que me aconteceu Ontem E isso foi fantástico Eu não sei se vocês chegaram A ler no e-mail A história do pão Desculpa No áudio do Telegram E no E nos stories Mas essa história Foi fantástica Eu vou contar ela Pra vocês hoje Mas o que a gente quer É Conforme a gente existe A gente vender Sem vender A gente chamar A atenção Dos alunos E fazer com que Eles venham até nós A gente se tornar Tornar o nosso negócio Tornar a nossa profissão Tornar o serviço Que a gente presta Tornar as nossas aulas Atraentes Pra outras pessoas E são pequenas sementinhas Que a gente planta Em diversos aspectos Que fazem com que Alunos venham até a gente Certo? Isso significa que Todos os alunos Vão fechar com a gente? Não Não significa isso Aí é um outro aspecto Também que é A gente otimizar O processo Pra fechar com eles Eu vou falar sobre tudo isso hoje Certo? Ai ai Uhul Vamos lá Quem chegou dá oi Quem chegou dá oi Tô empolgado E tamo recém começando Let's go Então Vamos juntos Como fazer Novos alunos Irem atrás de você Como fazer Novos alunos Irem atrás de ti Pro Emílio Gaúcho Vamos pensar Numa coisa A gente dá aula De idiomas Certo? A maioria das pessoas Aqui acredita Que seja em inglês O Saulo Se eu não me engano É o Saulo? Quem é que dá aula de Ah A Mariana aqui É professora de biologia Mas a maioria das pessoas Aqui tá com Todos nós Prestamos Um serviço Certo? E existem muitas pessoas Querendo aprender Novos Um novo idioma Certo? Muitas pessoas Querendo aprender inglês Algumas pessoas Querendo aprender espanhol Francês Japones Eu sou um deles Japones e italiano Ainda vou aprender Mas enfim E Então assim ó Tem muito espaço Tem muita gente Querendo aprender E o que que acontece Hoje No Brasil E vocês vão concordar comigo Hoje no Brasil Existem Existe um senso comum Em que a primeira coisa Que as pessoas pensam Quando pensam em aprender Um novo idioma É um curso de idiomas É uma escola de idiomas Certo? Porque muitas vezes As pessoas não tem nem ideia De que aula particular Pode ser uma coisa fantástica Que uma aula particular Nem é tão mais cara assim Do que um curso de idiomas Porque se tu parar pra pensar Um curso de idiomas Ele faz com que tu Pague seis meses Geralmente pra ter aula Por quatro meses Então se tu espalhar Se tu pegar a matrícula Se tu pegar o material Se tu pegar Os seis meses em quatro E espalhar isso Olha Fica basicamente O mesmo preço Sem contar o serviço Individual que a pessoa Tá tendo Mas o pessoal Não tem muito Essa mentalidade Então é nosso dever Como professores particulares Educar as pessoas A vir atrás da gente É fazer com que elas Tenham na cabeça Essa possibilidade E ainda melhor É fazer com que essas pessoas Tenham Como primeira opção Isso É atiçar a curiosidade delas De uma forma Que elas queiram fazer aula particular E se bem trabalhado Que elas queiram fazer aula particular Contigo Com a gente Certo? Então assim Vamos junto Vamos pro quadro Vamos pro quadro Que tá ficando legal isso aqui Tem dois ativos Muito importantes Que a gente vai Opa Vamos lá Tem dois ativos Cadê meu non-lock? Aqui Dois ativos Muito importantes Que a gente vai focar hoje Dois ativos Que a gente quer Que esses alunos Que estão espalhados Aí pela terra Nos deem Certo? O primeiro É a atenção E o segundo É a curiosidade Certo? Então Através das técnicas Que eu vou explicar Hoje pra ti A gente vai Trabalhar Despertar a atenção E a curiosidade Dos nossos Alunos Certo? E como é que a gente vai fazer isso? Vamos junto E muito Deixa eu deixar isso muito claro Deixa eu deixar isso muito claro Tá? A gente quer Despertar A atenção E isso é muito importante Eu vou abrir a tela de novo Gabriel Welcome And Bruna Vieira Welcome também Ó viu? Tô orgulhoso O pessoal tá chegando E tá dando oi Quem não deu oi ainda Não é um bom professor Mas eu vou aqui Ó Vamos juntos Tá? Porque isso é muito importante A gente deixar claro Tu queres A atenção Do teu aluno Do teu possível aluno Tu quer a atenção Das pessoas E tu quer a curiosidade Das pessoas Só que tu queres Isso Sem vender Sem oferecer Nada E muito importante Sem elas Saberem Que tu estás Fazendo isso Sem elas Terem ideia De que tu estás Fazendo isso Propositalmente Para despertar a atenção E a curiosidade Agora Eu devo ter Deixado a cabeça de vocês Tipo Como assim? Que diabos ele tá falando? Vem Comigo Vem Com o Emílio Fica aqui até o final Porque tem muita Coisa Massa Vamos lá Certo? Ai ai Além desses dois ativos Que eu quero que tu tenha Em mente Ao longo da aula inteira Espero que tu já tenha notado Eu quero que tu tenha Mais um conceito Na cabeça Tá? Que é o conceito De branding Emílio O que diabos É branding? Certo? Branding São as coisas Que tu fazes Para A tua Marca Ficar Mais Conhecida Basicamente Tá? É as coisas Que tu fazes Para a tua marca Ficar Mais Conhecida Vou dar um exemplo Certo? Se eu falar Para vocês agora Qual é O site Que vem à cabeça Se vocês pensam Em um site De busca Certo? Um site De busca Qual é o que vem Na cabeça? Provavelmente Vai ser Google Certo? Se eu perguntar Refrigerante Qual é o primeiro Refrigerante Que vem na tua cabeça? Provavelmente Vai ser Coca-Cola Se tu pensou Em Dolly Tá na hora De cobrar mais caro Para poder comprar Uma Coca-Cola Que bobagem Enfim E nem toma Coca-Cola Eu nem bebo refrigo Água é muito melhor Tá? Vamos lá Por isso que a gente Quer virar professor particular Para a gente poder comprar Coca-Cola E não comprar Dolly Mas enfim E o que que essas marcas Elas fazem? Elas fazem vários tipos De publicidade diferentes De forma a estarem Na tua cabeça Quando tu pensa nela Por exemplo Jogo de futebol Tem lá o nome Aí tá tendo jogo E aí no meio do jogo Brahma Refesca até pensamento Ou outdoor Tá só lá o nome da marca E um panda Não, não é um panda É um urso polar Tomando Coca-Cola Certo? Aquilo ali Eles querem que a marca Esteja na tua mente E ao mesmo tempo Que a Coca-Cola Quer que a gente Quer que a gente pense Em Coca-Cola Quando a gente pensa Em refrigerante A gente quer Que o nosso aluno Ou as pessoas Ao nosso redor Ou as pessoas Que entram em contato Com a gente Quando pensarem Em aula de inglês Aula de espanhol Aula de francês Aula de biologia A gente quer Que elas pensem Na gente Não no cursinho Não nesses 500 cursinhos Diferentes Não na aula online Elas querem que a gente Seja a primeira Ou uma das principais Possibilidades E é isso Que a gente vai trabalhar Hoje Então são três conceitos Diferentes Que eu quero que vocês Tenham na mente São os dois ativos Importantes A atenção e curiosidade É o que a gente quer Que os nossos alunos tenham As pessoas ao redor E esse conceito De branding Que é espalhar Na mente das pessoas Que a gente existe E que o nosso serviço É fantástico E que seja A primeira Se não Uma das primeiras Opções Que vem à cabeça Na hora de Aprender O que a gente oferece Beleza? Uhul! Água é vida Jéssica Tamo junto Jéssica perguntou Então precisaríamos Criar propagandas Para falar das nossas aulas Através desse conceito Emílio Não Jéssica Ótima pergunta Mas não é exatamente isso Certo? Tem várias outras coisas Que a gente vai Aprender hoje Vem comigo Vem comigo Vem comigo Mas a gente Eu não vou ensinar Ninguém a fazer propaganda Hoje Porque não precisa disso Não precisa disso Vai ter um momento Só sobre como ir atrás De novos alunos Luísa Brandão Seja bem Vinda Mas vamos lá Vamos lá Uhul! E além disso Eu vou dividir a aula Em três partes Tá? Como fazer novos alunos Irem atrás de você Durante a aula Pelas redes sociais E na vida O resto da vida Todo o resto da vida Então eu vou falar Sobre esses três aspectos Basicamente eu vou dividir Certo? Coisas que a gente faz Durante a nossa aula Coisas que a gente faz Enquanto nas redes sociais E coisas que a gente faz Enquanto a gente vive Como assim como a gente vive? Quando a gente não está dando aula Basicamente Todo o resto Vamos lá Vamos começar então Sobre coisas que a gente faz Durante a nossa aula Beleza? Uhul! É isso aí Jéssica Vamos anotando Coisas que a gente faz Durante A nossa aula Feliz de te ver aqui Luísa Luísa estava desde A nossa primeira live Dos professores da quarentena Gabriel também Jéssica eu não lembro Os millennials pensam Dolly Tá certo Então vamos começar então Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui pra ficar bonito Vamos lá Show Durante a nossa aula Durante a uma hora Uma hora e meia De aula que a gente passa Com o nosso aluno Ao longo da semana Certo? Eu vou falar sobre Tanto aulas presenciais Quanto aulas online Basicamente O que que tu queres Que o teu aluno Tenha Durante a tua Uma hora Duas horas De aula Certo? A melhor Não Tá meio bagaceiro Isso aqui Vamos arrumar A melhor Proporciona A melhor Experiência Possível Para o teu Aluno Proporciona A melhor Experiência Possível Para o teu aluno Certo? Durante a aula Com ele Por quê? Primeiro O básico Do básico Do básico Que é Quanto mais O teu aluno Eu vou até escrever isso Quanto mais O teu aluno Aprende E se diverte Melhor Para Ti Também Quanto mais O teu aluno Aprende Melhor Para ti Como professor Quanto mais O teu aluno Se diverte Na tua aula Melhor Para ti Como professor Nesse aspecto Que a gente Está falando Agora Certo? Porque assim Pensa A gente tem Um aluno Certo? Mas esse aluno Ele tem Amigos Ele tem Os pais Ele tem Os Colegas De escola Ele tem A esposa Ele tem O marido Ele tem Pessoas Que circundam O universo dele Certo? E Se o teu aluno Está feliz Se o teu aluno Está satisfeito Com a tua aula No sentido de Cara, eu estou aprendendo um monte Porque isso é muito importante E cara, as aulas ainda são fantásticas São super divertidas O teu aluno O teu aluno vai espalhar isso Para outras pessoas Certo? Ele vai espalhar isso Para os pais Ele vai espalhar isso Para os Colegas Ele vai espalhar isso Ele vai contar Cara, eu tive uma experiência Fantástica com o Emílio Eu tive A Nina está querendo fugir Eu tive Eu aprendi um monte Nessa aula Eu estou muito empolgado Pô, faz dois meses E eu já estou aprendendo um monte Já sei isso, isso, isso Isso acontece muito Os alunos Geralmente eles gostam De falar Com o marido Com a esposa Com o namorado Assim Ah, eu aprendi isso Hoje na aula Então tá Vamos lá Isso é bom Porque ele vai espalhar A ideia Para o teu Aluno Para os conhecidos dele Certo? Então essa ideia do branding A gente está espalhando O que vem na nossa cabeça A gente está espalhando A nossa aula Na cabeça do nosso aluno E a gente está espalhando Também na cabeça Dos conhecidos dele Certo? E quanto mais diferente É a experiência Quanto mais ele vive Coisas legais Melhor é Certo? Isso é a primeira coisa Vou contar então Por exemplo Eu Tinha Eu tinha o Caio Certo? O Caio era um aluno meu O Caio A gente fazia umas aulas Muito diferentes Muito legais Ele tinha 16 anos Eu acho que eu já falei Sobre o Caio A gente ia para passear A gente saia para passear Com o cachorro dele A gente fazia aula Dentro do supermercado O mundo é a nossa sala de aula E eu explorava isso Muito bem com o Caio O Caio é 16 anos Um monte de energia Querendo falar sobre Vários assuntos fantásticos Então o Caio Aprendia muito Ele funcionava muito bem Na aula E ele Via Ele passava Essa ideia De que a aula Era fantástica Para as pessoas Ao redor dele O pai dele Sempre estava Em casa Quando estava Tendo as nossas aulas E através Do pai dele O pai dele Me indicou Para o pai De uma amiga Do Caio Certo? E com a amiga Do Caio Eu fechei Com ela E o pai dela Também Que queriam aprender E eventualmente Eu ia fechar Com a mãe dela Só que a mãe dela Quis para o ano seguinte E o ano seguinte Eu já não estava Mais em Floripa Mas o que que acontece? Dali Eu acabei fazendo Aula Com a Gabi Gabi Beijo Saudade das nossas aulas Com o pai dela E Simplesmente Por estar dando Uma aula fantástica Para o Caio E ele tendo Uma experiência Fantástica Certo? O Caio Era o cara Que reclamou Da professora antiga dele Que tinha Que fazia As aulas antigas Com ele Funcionavam Uma hora De aula Era com Uma folhinha Que ela trazia Ele ficava Resolvendo o exercício E a segunda aula E a segunda folhinha Ficava de tema Então ele tinha Que fazer exercício Durante a aula E exercício em casa Ele odiava E ele provavelmente Nunca indicou Aquela professora Para ninguém Mais Então Primeira coisa É Tu proporcionar A melhor Experiência possível Para o teu aluno De forma que ele fala Isso para outras pessoas Certo? Outro caso Fantástico Que me aconteceu É porque assim Eu dava aula Dentro de uma Empresa de marketing Tá? E Nessa empresa de marketing Eu dava aula Para o Marco E para a dona Também da empresa E para a Cláudia Cláudia, beijo também Mas o que que acontece? A A Nina está querendo Participar da live Quer participar? Vem cá Pessoal Essa aqui é a Nina Não sei se dá para ver Mas enfim É Vamos lá Porra, Nina Fica quieta, tia Agora não é o momento Ela está querendo Querendo amor Foca Deixa eu explicar para os caras Sobre a minha aula com o Marco Vou fazer carinho em ti Enquanto isso Pronto Então Eu fazia aula com o Marco E o Marco Era um escritório Em que as pessoas Trabalhavam todas No seu computador Tinha várias mesas Ao redor E as pessoas Trabalhavam Uma do lado das outras Do lado do Marco Ficava o Fernando O Fernando já tinha morado fora Ele tinha um inglês Que eu ouso dizer Que talvez fosse melhor Do que o meu Certo? E o Fernando estava lá Sempre mexendo no computador Enquanto eu fazia a minha aula Com o Marco Às vezes a aula Era dentro do escritório Às vezes a gente Interagia os três Porque o inglês do Fernando Era muito bom E às vezes eu simplesmente Levava o Marco Para fazer outras coisas Eu almoçava com o Marco A gente ia tomar Um suco Na casa de sucos Que tinha ali perto O mundo é a nossa sala de aula E eu explorava isso bastante Com o Marco também O Fernando Ele já sabia inglês Eu sabia que eu não ia dar aula Para o Fernando Certo? Mas o que aconteceu? Eu lembro uma vez Que eu estava dando aula Para o Marco E o Marco Esteve aqui no banheiro Se não me engano Saiu E a gente estava falando Eu e o Fernando Sobre a melhora do Marco Nas aulas Já passaram uns oito meses E o Marco O Fernando virou para mim E falou Cara Eu nunca vi Um boost Uma melhora No inglês Tão rápida E tão forte Quanto a do Marco E eu Cara Fico muito feliz de saber É legal quando a gente Tem o nosso trabalho Reconhecido O que acontece? Ano passado Quando eu estava na Disney Eu já não dava mais aula Para o Marco Eu já não ia mais Na empresa de marketing Que eu trabalhava Dando aula Para as pessoas Mas eu estava lá na Disney Trabalhando Lá no restaurante Os Sauros Com o meu chapeuzinho Entregando bandeja Para as pessoas E tal Indo visitar o Mickey Indo nas montanhas russas E o Fernando Me mandou uma mensagem Uma vez Mr. Emilio Eu nunca me esqueço Ele tinha o nome de Mr. Emilio E eu falava Mr. Fernando E ele Cara Está dando aula Porque a minha esposa Está querendo aprender A gente vai se mudar Um baita tempo depois É isso que eu estou dizendo Um baita tempo depois Eu já nem estava mais No Brasil Eu estava lá na Disney Trabalhando para a Disney E me veio um cara Querendo fazer aula comigo Eu fui atrás dele Eu nunca fiz nada Para a esposa dele Para dar aula Mas a esposa Olha a ideia do Brandon A esposa dele Precisava de aula de inglês Qual foi a primeira pessoa Que veio na cabeça O Emilio Porque ele viu Que o Marco Estava tendo uma aula fantástica E ele viu Que o Marco Estava tendo Um baita De um Improvement Um improvement Como é que chama? Uma melhora E o que ele fez Ligou para o Emilio Eu mando uma mensagem Na verdade E é esse tipo de coisa Que a gente quer fazer Certo? Haha Que fofa Deu para ver a Nina Grande Nina Esses alunos Que fazem propaganda São nossos brand advocates That's so true Que legal Estou fazendo um curso Na Arizona University E o professor Mencionou isso Na aula que vi hoje O bem-estar do aluno É essencial É essencial mesmo Saulo E A Jéssica Apareceu na aula Dos 12 erros Fantástico Pessoal Então Esse é o conceito Principal que eu estou falando Branding A gente aparece Na mente dos alunos Um dos jeitos De fazer isso É proporcionando A melhor experiência Possível Para o nosso aluno De forma que as pessoas Percebam isso Que o aluno aprende Que o aluno se diverte E elas venham Junto E elas tenham isso em mente Quando elas pensam Em aula de inglês Ou aula de espanhol Ou aula de biologia Certo? Além disso Existe uma Technique number two Beleza? Que é Leve o seu aluno Para lugares Públicos Caso o aluno Seja um psicopata E ele queira Te assassinar Você está seguro Eu sempre faço isso Não, mentira Não é por isso É O professor Está engraçadinho hoje Vocês já viram, né? Vocês já viram O que você chama de lugares públicos, Emílio? Tudo que é lugar possível Deixa eu baixar isso aqui Para a gente poder ficar melhor O que você chama de lugares públicos, Emílio? Tudo que é possível Por exemplo Cafeterias Restaurantes Supermercados Praças Shopping Shopping é fantástico E todo O resto Do Universo Eu já falei isso várias vezes O mundo é a nossa sala de aula E dando aula particular A gente tem a oportunidade De Prover Prover isso Para o nosso aluno Certo? O que que acontece? A gente Está num momento de quarentena Eu estou Muito nervoso Porque eu quero levar meus alunos Para fora Não posso A gente dá aula online Não tem problema É legal também Mas Ah, por falar nisso Tudo que eu falei Sobre a experiência fantástica Na aula presencial Serve para a aula online também, né? O levar o aluno Para lugares públicos Na aula online Acho que até então Não foi possível Mas enfim O mundo é a nossa sala de aula E a gente pode muito bem Explorar isso Tu vai dar aula Para pessoas Que passam sentado O dia inteiro Então por que não levar ela Para dar uma caminhada? Tu vai dar aula Para pessoas Que passam o dia inteiro Sentado Sentado com o caderno Olhando para o professor Certo? Alunos de universidade Alunos de De escola Ou pessoa Que passou o dia inteiro Sentada no escritório E aí a pessoa Está fazendo aula contigo No horário de almoço dela E tu vai ficar sentado No escritório Junto com ela Não Não faz isso Porque se tu ficar Tu vai ser igual A todos os outros Professores particulares E o que que tu quer? Tu não quer que seja assim Certo? Mas Além de tudo isso Além de tu Por fazer isso Tu está experienciando Uma Tu está fazendo uma experiência Fantástica para o teu aluno Tu estás sendo visto E tu tens novamente A atenção E a curiosidade Das outras pessoas Vou contar para vocês então A história do pão O que que aconteceu? Tá Uma das minhas alunas atuais É a minha cunhada A namorada do meu irmão Que mora aqui comigo E a gente faz aula No final de semana Quando ela está aqui Eu sei que a gente está em quarentena E a gente não deveria estar Interagindo com outras pessoas Mas como ela sempre vem para cá A namorada Eu já estou fazendo aula com ela Certo? A Bianca E a gente geralmente faz aula Aqui em casa Mas na semana passada Eu estava Eu A gente estava pensando Em fazer um almoço legal Aqui em casa E aí o que que a gente pensou? Bianca Então já que a gente E eu com aquela saudade De o mundo ser a nossa sala de aula O que que eu falei? Bianca Por que que a gente não Aproveita então Começa a nossa aula agora A gente vai no supermercado E começa E faz a nossa aula Enquanto a gente está cozinhando Certo? O namorado dela Meu irmão estava trabalhando Ele ia voltar às duas horas Então do meio dia e meia Até as duas horas A gente ia fazer nossa aula Ia ser uma aula diferente O meu coração de teacher Ia estar feliz Porque eu ia estar dando aula No supermercado Que eu já ia De um jeito ou de outro com ela E eu acabei levando ela No supermercado Para a gente fazer A nossa aula de inglês Certo? Porque ela está começando Então a gente tinha Infinitos vocabulários E assuntos para falar lá A gente tem um supermercado A duas quadras da minha casa Certo? E tudo bem Dei minha aula lá Do jeito que eu sempre dou Não tenho A gente explorando lá Todo o cenário possível Todos os assuntos possíveis As comidas Falando sobre comidas favoritas E blá 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 Eu sempre levo meu quadrinho Para poder falar de vocabulários novos E tarará Tarará Tudo bem Voltamos para cá A gente fez um frango Coxinha de frango assada Com massa Se eu não me Com polenta Com polenta Frango com polenta Coisa bem da colônia daqui E o que que acontece Tudo bem Dei minha aula Fiquei feliz que eu dei minha aula fora Ontem Foi ontem? Foi ontem Ontem à noite Eu estava Pensando No que que eu ia mandar De áudio para o Telegram Porque eu estava Afim de mandar um áudio Para o Telegram E aí no fim das contas É O que que acontece Eu Pensei Ah, na real Eu preciso comprar minha janta Estou afim de fazer Sanduíche de frango Vou lá no supermercado Que é ando À duas quadras de casa Fica tranquilo Fui lá Peguei minha carteira Botei no bolso Fui no supermercado Entrei lá Estava Não tinha fila Graças a Deus Para entrar Porque às vezes o supermercado Por causa da quarentena Estava lá eu Fui comprar pão E não tinha O pão francês Que eu geralmente Como E eu estava escolhendo Qual o outro pão Que eu ia levar então Já que não ia poder O Emílio está em fase De crescimento Quatro sanduíches É o necessário E aí eu estava vendo Que tinha uns pãos redondos E tal E tem uma Uma moça da padaria Que ela é Meio que minha amiga Assim Ela uma vez me ajudou A escolher pão para hambúrguer E ela A gente Tipo Ela sempre é legal comigo E Aí ela veio me ajudar Com o pão Eu escolhi lá Os dois pães E ela falou Escuta Mas tu é fluente Em inglês E aí Quando ela falou isso Eu fiquei pensando Tá Ela deve ter ouvido Eu falando com a minha namorada Porque a minha namorada Ela é de fora Então a gente fala em inglês Nossa namora em inglês E aí Eu pensei Tá Ela deve ter ouvido Eu falar com a minha namorada E eu falei Não Na verdade Eu sou professor Eu falei Sim Eu sou fluente Não Não sou fluente Eu sou só professora Que coisa horrorosa Sim E eu sou professora E ela Ah Eu vi tu falando Com aquela moça Aquele dia E eu pensei Bah Tava dando aula pra Bianca E que legal Eu acho isso muito bonito Muito bonito E eu Ah que bacana Pois é Ela é minha aluna Ó a prova social Ela é minha aluna E tal E ela Ah pois é A minha filha Agora quando passar Essas coisas de quarentena Eu expliquei pra ela Que eu não tô dando aula Na quarentena presencial Mas como era minha cunhada E ela Ah que legal Eu não tô Eu não tô A minha filha Tá querendo aprender Eu tô querendo botar minha filha Uma coisa assim E Só que agora Lógico né Agora é o momento da quarentena Não vai dar Mas quem sabe Então depois a gente não faz aula contigo E eu Ah quem sabe E naquele momento Sinceramente Eu acabei nem estendendo Muita conversa Porque eu fiquei meio chocado Pensando Caramba É exatamente o que eu vou falar amanhã E apareceu um exemplo Eu peguei o áudio do Telegram Trim polgado Tava lá no supermercado O áudio trinho ruim Cheio das coisas né E eu falei Ah acabou de acontecer isso Que eu vou explicar amanhã Vem pra lá Porque o conteúdo é bom E Enfim Uma aluna Que surgiu E eu O que que aconteceu Eu despertei a atenção E a curiosidade dela Enquanto eu tava dando aula Pra minha outra aluna Eu não fazia a mínima ideia De que isso tava na cabeça dela Certo E ela veio falar comigo Como fazer os alunos Virem até ti Ao invés de tu Ir atrás dos alunos Se eu tivesse interesse Eu não sei se eu tenho interesse De fechar novos alunos agora Mas se eu tivesse Eu teria todo um passo a passo Que eu poderia conversar com ela De forma a otimizar isso Certo A gente vai falar um pouco mais No final No final da live Sobre como a gente otimiza Quando surgem esses alunos Pra gente Tá Tu vai fechar com todos? Não Tu não vai fechar com todos São seres humanos Tem muitas variáveis Mas tu pode otimizar O processo Certo? Fantástica a história E mais um detalhe Durante a nossa aula A Bianca ainda falou Cara tá todo mundo Olhando pra gente Porque lógico Imagina Aqui em Rio Grande Uma cidade de 200 mil habitantes Dois pessoas falando inglês No meio do supermercado É muito Sul do sul do sul do sul É muito absurdo Então as pessoas te olham Como se fossem alienígenas E quando ela me falou isso Enquanto a gente tava fazendo aula Eu pensei Fantástico Que bom Porque se a gente tem a atenção E a curiosidade das pessoas A gente entra na cabeça delas E a gente fica na cabeça delas Quando elas pensam No serviço que a gente tá prestando Certo? Esses lugares públicos Influenciam demais No aprendizado do vocabulário de idiomas É verdade Jéssica Já foi na cafeteria Dei de costa Engraçadinho Melhor propaganda O boca a boca Totalmente concordo E genial Nunca tinha pensado nisso Pois é Saulo Cara E vem comigo que tem mais coisa Vem comigo que tem mais coisa Seguinte É Vamos lá O que mais que eu ia falar Me perdi Me perdi Me perdi Volta 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 E nessas situações Eu já consegui Vários alunos E eu já consegui Vários Vários networking Também Por exemplo Eu tinha uma aluna minha Que era ler Eu dava aula pra ela E o namorado Certo? Eu dava aula Uma vez por semana Eu dava aula pra eles Separados E na semana seguinte Eu juntava os dois Então era uma aula separada Uma aula junto Uma aula separada Uma aula junto Enfim E geralmente a gente ia pra uma cafeteria Lá na Lagoa Lá em Florianópolis Certo? E o pessoal da cafeteria É muito legal Porque geralmente vai ter um ali Que já fala inglês Ou que fala mais inglês E ele vai querer interagir Porque tu sabe Quando tu sabe o negócio E as pessoas estão falando E tu quer mostrar que tu sabe E tu quer interagir E tu quer aproveitar pra praticar Então o cara que trabalhava lá Eu acho que era o dono Ele vinha conversar com a gente em inglês Fantástico Ótimo Teve um evento que rolou lá De um professor de inglês Que ia juntar vários alunos Não sei exatamente como é que é o esquema E ele me convidou Pra participar Eu acabei não participando Porque eu já tava quase indo embora De Florianópolis Acabei não Não fazia muito sentido pra mim na hora E... Mas surgem oportunidades Certo? Então aconselho vocês A levarem os alunos Pra lugares até onde vocês Acabam sabendo Que tem outras pessoas Que falam inglês Beleza? E interagir o máximo possível Com todo o ambiente de vocês Conversar com outras pessoas Testar O Caio adorava fazer isso Testar se as pessoas Sabiam ou não o inglês A gente ia falar Totalmente em inglês com eles Era fantástico Era fantástico Então o objetivo Quando a gente leva Os alunos Pros lugares públicos Não somente é Estudar Fazer com que eles aprendam mais E fazer Eles terem uma Experiência fantástica E a experiência Não é só fantástica Pra eles É pra nós também Mas também é Fazer com que A gente aprenda Fazer com que A gente chame a atenção Das outras pessoas Certo? Uhul Fantástico Bora lá Vamos pra próxima parte Pessoal Se vocês tiveram dúvidas Podem mandar aí Tá? Se bem que no final Vou abrir Q&A Vou abrir Pergunta e resposta Beleza? Segunda Parte Redes Sociais Redes Sociais Então Eu fui um cara Que por muito tempo Não tinha redes sociais E por muito tempo mesmo Eu fiz o meu Instagram No início do ano passado E eu comecei a postar fotos Porque eu tava fazendo Um trabalho de modelo também E Facebook Eu não tive Por bons anos E aí eu Comecei Eu abri o Facebook Eu comecei a ter Facebook de novo Porque eu marco Aquele meu aluno Me indicou mais um E foi assim que eu conheci O Caio É verdade Esses dois alunos Que eu dei o exemplo Eu tive o Facebook Por causa deles Mas enfim Não usei muito Sinceramente Hoje eu uso bastante Como vocês podem ver Vocês estão acompanhando Várias redes sociais Estamos aqui falando Numas Da redes sociais Enfim O que que acontece? As pessoas Os professores Vem comigo Os professores Pecam muitas vezes Nas redes sociais Certo? E como é que eles pecam? Vamos lá O que que tu posta Nas redes sociais? Certo? Tudo O que que tu vai postar? Tu vai postar Tu vais postar Tu vais postar Tudo O que Tu fazes De Legal Só que Sem CTA O que que é CTA, Emílio? Call To Action O que que é isso? Outra expressão do marketing Vou trazer aqui pra vocês A gente tá vendendo As nossas aulas Então a gente tem que saber Um pouco de marketing Call to Action É uma chamada Pra ação Ou seja Toda vez que tu fala Por exemplo Toda vez que eu digo Pros meus professores Do Teaching Wings Ó Clica nesse botão É uma call to action Venha você também Fazer aula com a gente Isso é uma call to action Certo? É sem Tu oferecer Nada Tu posta Tudo que tu faz De legal Tu posta Tudo que tem valor Sem oferecer Nada Certo? Tu queres postar Coisas Que vão Passar Uma ideia De prova Social Uma ideia De autoridade Uma Coisa Que vai despertar A atenção E curiosidade Dos seus Alunos Ou futuros Alunos E coisas divertidas Também Divertidas São legais Como assim Prova social E autoridade? Vocês já ouviram Falar bastante Prova social E de autoridade Isabela Fernandes Seja bem vinda Mas vocês já devem Ter ouvido bastante Eu falar sobre isso Como é que tu Passa autoridade Pros teus Alunos Certo? E prova social Com tudo que tu tens De experiência E tudo que tu tens Que te torna Um professor melhor Certo? Não precisa ser teu diploma Tu pode ou não ter um diploma Isso não precisa Mas Ter outros alunos Prova social Tipo Passa autoridade Pô, o Emílio dá aula Para várias pessoas Ah, morar fora Se já morou fora Passa autoridade Tu ter um amigo gringo Passa autoridade Tu ter Ajudado uma pessoa No supermercado Que não falava A tua língua E tu ajudou ela Naquela língua Passa autoridade Tu ter Várias postagens No teu Instagram Dos teus alunos Certo? Passa autoridade O que eu vejo Que os professores Pecam É Postar um stories Lá Certo? Com um aluno Super se divertindo Fazendo sei lá o que Com um bolo Fazendo um bolo Tá? E aí depois Venha você também Fazer aula comigo Ou algo desse sentido Aí Tu tava fazendo Tudo bonitinho Tava tudo bonitinho Até o momento Em que tu fala Venha você também Porque o que que tá acontecendo Quando tu faz isso Tu tá dizendo Venha você também Porque eu não tenho Aluno suficiente Venha você também Porque Eu tenho escassez Ao invés de abundância Certo? É isso que o cérebro dele Vai interpretar Tá aí mais um aluno Mais um professor Beleza? O que que tu quer? Tu quer que as tuas aulas Sejam atraentes o suficiente Pra sem pedir As pessoas virarem Aquela moça lá Do supermercado Ela não sabe Eu não sabia Que eu tava Chamando a atenção dela Certo? E eu não pedi nada pra ela Ela veio falar comigo Entendeu? E é isso que a gente quer Talvez se eu chegasse Na mesma situação A mesma pessoa Se eu chegasse pra ela Ó aqui ó Sem ela ter visto A minha aula Nada disso Se eu chegasse pra ela E falasse Ó tá aqui meu cartão Eu sou professor de inglês Talvez ela fosse pensar Na escola de idiomas Que tem perto da casa dela Antes de mim Certo? Então Quando tu Tu parece apegado Quando tu parece Escasso Não chama a atenção Das pessoas Certo? Porque tu tá dizendo Pra elas Eu preciso De mais alunos Certo? E a mesma pessoa Que tá interessada Por tu chegar e dizer Tu pode acabar Perdendo essa pessoa Ela pode pensar Em outras possibilidades Beleza? Continuemos E aí vai chegar Um momento Em que Tu tá postando Coisas, coisas, coisas Talvez chegue um momento Em que tu vá Postar uma chamada Pra novos alunos Abrir o Vagas Certo? Tem uma coisa Uma expressão Que o Gary V Fala O Gary V É Gary Vaynerchuk Ele é um dos caras Mais picas De marketing digital Nos Estados Unidos Certo? Conhecido mundialmente E ele fala uma coisa Que é muito interessante Que é When you give You give When you ask Peraí Tá feio Isso aqui Vamos arrumar When you give You give When you ask You ask Quando tu dá Tu dá Quando tu oferece valor Tu oferece valor Certo? E quando tu pede Tu pede Então Quando tu tá Mostrando pras pessoas Que as tuas aulas São legais Quando tu tá Gerando valor Pra elas Quando tu tá Dando alguma dica Quando tu tá Postando coisas massas Tu só tá Postando coisas legais Tu tá Tipo assim Mostrando Que legal minhas aulas Que momento divertido Eu tô tendo com o meu aluno Que fantástico E quando tu tá E quando chega o momento Tu diz Estou com novas vagas Certo? Aí tu faz uma postagem O Yuri fez isso Yuri não sei se tu tá aí Se tu tem Se tu tá aí Yuri Manda um oi O Yuri ele assistiu A live dos projetos Professores da quarentena E ele fez lá Uma postagem Com todas Todo o passo a passo Que eu passei Naquele projeto Ele fez todinho Ele fez todo o passo a passo E ele fez uma postagem Em que ele colocou lá Todos os gatilhos mentais Ele colocou a escassez Ele colocou que era um projeto De dois meses e tal E aí se tu vai olhar O Instagram dele É o único momento Em que ele tem Em que ele tá oferecendo isso Certo? Ele também é modelo Então ele tem outras fotos De outras coisas Ele abriu as vagas Certo? Ele não tá constantemente Dizendo que ele tem vagas abertas Porque se eu tenho Constantemente Se eu tô constantemente Dizendo que eu tenho vagas abertas Significa que eu não tô tendo aluno Então Quando é o momento de pedir Tu pede Certo? E eu fiquei muito feliz Porque ele me Mandou uma mensagem Me agradecendo e tal Eu comentei um story dele Eu acho que ele falou Cara, muito obrigado Dois dias Com aquela postagem Eu consegui cinco alunos Que ele colocou Todo o passo a passo Dos professores da quarentena E quando eu falei com ele Ah, que massa Não sei o que Ele falou Cara, eu já consegui mais três Então eu consegui oito alunos Com aquele passo a passo Que eu dei no dia dos No projeto Dos professores da quarentena Então Se tu tens os gatilhos mentais Se tu tens o passo a passo Certinho Tu otimiza Conseguir os alunos Os alunos vêm até ti Certo? Não sei se mais alguém Estava no projeto Da quarentena Eu sei que a Lu estava Mas Foi bem legal Foi bem legal E eu fiquei muito feliz Ele e a Bia A Bia também Mandou mensagem Falando que conseguiu Quatro novos alunos Usando aquele passo a passo E Beleza Então assim Quando tá postando No Instagram Quando tá postando Stories Não vem com Venha você também E se junte a nós E blá 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 Tá? Posta Faz com que As pessoas tenham curiosidade De vir até ti Beleza? Porque se a pessoa Estiver realmente Interessada Ela vai ver E quando for o momento Faz as coisas certinho Passo a passo Ai ai E Aí tu pede E aí tu oferece Certo? Pessoal Vocês tem alguma dúvida? Tati tava lá Fantástico É verdade Tati Pessoal Pessoal Vocês tem alguma dúvida Até agora Algum comentário Deixa eu tomar uma água Aqui Vou fumar um cigarro Entra Tô brincando Eu não vou fumar um cigarro Eu nem fumo Mas enfim Qualquer coisa aí Vocês podem me perguntar Beleza? Ai ai no Isso ai Acho que o pessoal não tem muita pergunta Tamo junto Vou só Dar uma respirada E vamos continuar Beleza? Vamos lá Ah Jéssica Essa live dos professores da quarentena Ainda está disponível Emílio Fiquei interessado em assistir Não está mais Jéssica Ela ficou disponível por Uma semana Certo? E acabou que não está mais disponível Beleza? Mas Vai ter material novo chegando Não fica triste Não fica triste A Isabela Ainda está disponível Faz de novo Gostei Gostei da carinha Ficou bonitinha Mas assim Não está mais disponível Mas tem conteúdo Muito legal Vindo por Vindo Por aí Num futuro próximo Vou deixar no ar Vou deixar no ar Mas tem coisa muito legal Mais legal do que Os professores da quarentena Está chegando Por aí Beleza? Vamos continuar Uh Vida Terceira parte Vida 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 Eu vou baixar isso aqui Para a próxima Página Porque fica mais Bonitinho Show Vamos lá então Vida Terceira parte O que é a vida É todo momento Que tu não está dando aula Tá E ao longo da vida Vai vir Pessoas Interessadas Vocês provavelmente Vão se identificar Com isso aqui Dos professores de idioma Eu dou aula de inglês Eu dou aula de inglês Tá Tu vai para um ambiente novo A pessoa nova te conhece Sei lá o que que acontece E a pessoa pergunta O que que tu faz Emílio Então eu dou aula de inglês Sério? Ah eu tenho que aprender um dia Sério? Ah eu estou fazendo um cursinho E tal Não sei o que A pessoa está envolvida Certo? Pode ser com outros idiomas também Talvez não seja tão comum Mas com o inglês acontece toda hora Ah estou querendo aprender Ou a pessoa fica interessada Bah que legal Não sei o que Não sei o que Certo? E aqui A gente tem uma Another Eu ia falar em inglês Aqui a gente tem mais uma Grande oportunidade Certo? Porque a pessoa Naturalmente está mostrando interesse E aí My friends Se nesse momento Vocês falarem Eu estou Ah que legal Então Vamos fazer umas aulas Já está Diminuindo As tuas chances De fechar com esse aluno Certo? Porque mais uma vez Tu está dizendo Está passando uma ideia De escassez para essa pessoa Está passando uma ideia De que não está Não está tendo aluno Certo? E tu não quer Fazer isso Então O que vai acontecer Nesse momento? Certo? Vai acontecer Que se tu aplica As técnicas certas Tu otimiza A tua Tu acaba otimizando O teu jeito De Otimizando A chance De fechar com essa pessoa Tá? Vamos lá Então eu vou escrever aqui Muito Para a mente Não Oferecer Quando uma pessoa Vem te Mostrar interesse Em relação a tua aula Se tu fizer isso Tu está diminuindo Bastante As chances O que que tu vai fazer Ao invés disso? Tu vai Te É o momento Para Conexar Com a pessoa Contraintuitivo Não oferece Mas te conecta Com a pessoa Como assim? Tu não está Tu vai passar uma ideia De que tu não está Interessado Em dar aula Para a pessoa Tu está interessado Tu vai passar uma ideia De interesse Na Pessoa E não Em dar aula Para a Pessoa Como assim? Esse é o momento Em que tu vais Jogar Vários Gatilhos Mentais E aumentar A tua possibilidade De fechar com essa pessoa Certo? Mas como assim? Tu não vai Querer Entregar Tu não vai querer Te vender Para a pessoa Tu vai querer saber mais Sobre isso Ah que legal Ah por exemplo Ah sempre quis aprender Em inglês É meu sonho Ah é que legal Por que? Ah aí a pessoa vai te contar Obviamente ela vai gostar De te contar Ah porque meu sonho É morar nos Estados Unidos E assim ó Aí vai vir Eu nem sabe No colégio né Mas no colégio Sabe como é que é Verbo to be Todo tempo E aí tu Te conecta com a pessoa Tu sabe que o colégio A história O inglês do colégio É horrível E tu concorda com ele E tal Não sei o que E aí A pessoa te fala Por exemplo Ah eu estou É meu objetivo É ir para os Estados Unidos E aí tu joga o que? Prova social Vai jogar na verdade História Certo O gatilho mental Da história Dentro desse gatilho mental Tu vai querer jogar Prova social E autoridade Autoridade Vai contar uma história Pá que legal Então meu aluno É Ele acabou de ir Para os Estados Unidos Também Se tu tem um aluno Se tu não tem não mente Mas tu vai contar Para ele Coisas de alunos Teus do passado Que tem em comum Com ele Ou alunos presentes Que tem em comum Com ele Tu não está dizendo Para ele Ó eu tenho vários alunos Mas tu está contando histórias E na cabeça dele Tu está pensando Pô o Emílio Tem vários alunos Ele tem a aceitação De outras pessoas Ao invés de dizer Vem fazer aula comigo E passar uma ideia De escassez Tu está falando Eu tenho vários alunos E tu está passando Uma ideia de abundância É totalmente o contrário Viu que peculiar? E o aluno Não faz a mínima ideia De que tu está fazendo isso Entendeu? Isso é maléfico? Não Tu só quer ajudar ele E aí Então Tu vai querer saber Sobre esse aluno Tu vai querer saber Sobre ele Tu vai contar Para ele Como é que funciona O teu trabalho Tu vai dizer Ah que legal Então Acabei de O meu aluno Que tem essa característica Em comum contigo Acabei de ter Uma aula fantástica No supermercado E o cara vai Pô no supermercado Como assim? E eu Ah não Porque eu geralmente Gosto de trabalhar Assim, assim, assim E aí Tu vai jogar também Autoridade Quando eu estava lá Nos Estados Unidos Por exemplo Qualquer história Que tu tenha Em relação a isso Estava falando Com um americano Ontem Ou eu tenho Uma amiga Que é americana Se não tem amiga Vai atrás das amigas Porque assim Tu vai Fechar Tu vai aumentar As tuas chances De fechar Com esse aluno O velho Vou olhar minha agenda Isabela Tu tens Razão Demais O Vou olhar minha agenda Nunca mais Nunca mais Tu nunca mais Vê Falar Desse aluno Certo Pô Tirou a mensagem Tarde demais Sorry Mas é muito real Apagou Mas eu vi Sticker Isso acontece Isso aconteceu Muito comigo E é por isso Que hoje eu estou aqui Compartilhando com vocês Porque eu não quero Que essas coisas Acontestam com vocês Certo Então É E o que acontece Isso E por que eu digo Que é na vida Porque há muito aluno Eu já consegui na vida Certo Como assim Por exemplo Lá em Floripa Eu fiz aula de dança De salão Primeira aula Que eu fui Tinha um monte de gente lá Dentre elas Eu estava lá Dançando com uma das Uma das pessoas Era uma senhora Pô Uma senhora Tudo legal Ela falando comigo E o que que tu faz Essa pessoa de inglês E ela Ah que legal Estou querendo botar A minha filha no inglês E quando ela falou isso Eu achava que era uma filha De sei lá De 15 anos Uma gulia de 27 Mas a minha filha Está começando Querendo aprender Me deixa ter um contato Não sei o que Aí eu fiquei com o ato dela Essa foi mais direto Mas assim ó Na aula de dança Eu consegui uma aluna Certo No crossfit Eu só ia fazer crossfit Porque eu gostava De treinar crossfit E o crossfit Acho que me deu uns 4 alunos Sem querer Entendeu Porque conversando Quanto mais tu te mostra Isso é muito importante Te mostra Na vida Te mostra Apaixonado Pelo Que tu Faz Te apropria Do que tu faz E tu acha isso Fantástico E tu tem empolgação Ao falar isso Para as pessoas E tu conta histórias Sobre os teus alunos E tu conta histórias De coisas que aconteceram Contigo E tu Faz Todas Toda uma Tu passa Para o teu aluno Ou para o teu futuro aluno Ou para a pessoa Que está conversando contigo Uma ideia De Que tu realmente ama O que tu faz E que tu te diverte Fazendo isso E que é divertido Para os teus alunos Autoridade Prova social Certo Então Aí que tu está vendendo Sem vender Aí que tu está botando Na cabeça dessa pessoa Que pô A aula com o Emílio Deve ser muito massa E quando ele conhecer alguém Ou Essa mesma pessoa Precisar Ela vai falar contigo Certo Às vezes são amigos teus Que tem amigos Que vêm falar contigo Eu já tive Uma Prima minha Que mora em Floripa Um amigo dela Ela precisava de preparatório Para a prova de proficiência Veio falar comigo Por causa disso E tem mais uma técnica Que eu gosto de fazer Certo Que é Quando As Quando Vem um aluno novo Para mim Indicado por um amigo Ou coisa assim Eu pago alguma coisa Tipo um lanche Um hambúrguer Alguma coisa Como agradecimento Isso é uma coisa minha Que eu acho legal Se a pessoa me indicou Eu acho isso um gesto bonito Eu quero fazer um gesto de volta Aquele aluno fechou comigo Isso vai significar Algumas centenas de reais Por mês Então É É um O mínimo que eu posso fazer É É tipo Retribuir isso Para a pessoa Pagar o hambúrguer Para ela Certo Então Eu gosto de fazer isso Mas enfim A vida é uma ótima oportunidade Eu já dei aula De Para Aluno do crossfit Que era Meu colega Eu já dei aula Para amigo Dei aula Para minha cunhada Eu já dei aula Para Teve uma vez Que essa aqui é fantástica Tá Como que tu vende Sem vender Na tua vida Falando sobre a tua profissão Tá Eu estava sentado No ônibus E tinha uma senhora Do meu lado Cujo nome Eu não lembro E Essa senhora A gente começou a conversar Sobre várias coisas diferentes Essa história é massa E ela veio Me perguntando Sobre as aulas de inglês E não sei o que Não sei o que E Eu comecei a falar Explicar para ela Como é que funcionava O meu trabalho E tal Porque ela estava interessada Ela me contou um pouco A história dela A gente estava no momento De se conectar E eu falando Nas minhas aulas Super empolgado E tal Não sei o que Tá Beleza Só que ela não me pediu O meu número E eu também não estava interessado Eu desci da parada E quando eu desci Tinha uma moça Junto comigo E A moça Veio falar comigo O nome dela é Elis Angela E ela falou Cara Eu estava ouvindo vocês conversando Que massa Pô que legal Eu tenho muita vontade De aprender E queria que a minha filha Aprendesse também E aí eu Pô então Que legal Se tu quiser Pode ficar com o meu número Ou coisa assim Ou ela me pediu o número Eu acho que ela me pediu o número E aí A gente conversou Na época Ela não fechou comigo Como eu falei Às vezes as pessoas não fecham Tá Não tem problema É normal Emílio Toda pessoa que vem interessada Em falar Em tela contigo Que tu fecha com ela Não Não é assim São muitas variáveis Mas o que aconteceu Quando eu vim pra cá Uns cinco meses depois Elis Angela Mandou mensagem Falando que queria aprender De novo Que naquele não era o momento Naquele não era o momento Por causa da questão financeira Se não me engano Ela mandou mensagem depois Eu não estava mais aqui Se eu quisesse Eu podia fechar com ela Então Eu vivendo Existindo Emílio Me deslocando De um lugar pro outro De ônibus Lá em Florianópolis Me fechou Me surgiu um novo aluno Certo Ontem Comprando no supermercado Pode ter me surgido Um novo aluno Essa é a principal ideia Por trás Do vender Sem vender São em diversas situações Diferentes Que tu Acabas Botando na mente Das pessoas Despertando A atenção E a curiosidade Que foi o caso Da Elis Angela Quando ela estava ouvindo Eu falando com uma outra pessoa E tu está vendo Sem vender Eu não fazia nem ideia Que ela estava me ouvindo No primeiro momento E ela estava atrás de mim E eu estava vendendo Sem vender Essa é a ideia principal Do conceito Então se tu entendeu isso Que Tu não está oferecendo nada Porque se tu oferecer Tu perde Provavelmente Que tu O teu objetivo É despertar a atenção E a curiosidade Das pessoas E Fazer com que Quando elas pensem Em aula de idiomas Ou aula de sei lá o que Que tu dá aula Elas pensem na aula contigo É isso A ideia principal Certo Se vocês tiverem alguma dúvida Pode me mandar Beleza É mais ou menos isso O que tu O que Ah só mais um detalhe Só mais uma coisinha Outra coisa que tu quer É ativar o gatilho mental Da reciprocidade Porque eu tinha me esquecido Ali Aqui no meu Coisa Quando tu está com essas pessoas Quando tu está Conversando com uma pessoa Tu quer Dar algo pra ela Tu quer dar Alguma ajuda Alguma coisa Tu quer Ajudar ela De alguma forma Nem que seja um pouquinho Nem que seja uma pronúncia Nem que seja Dando uma dica Uma instrução De como ela pode estudar Por ela mesma Entendeu Gatilho mental da reciprocidade Quando a gente dá Uma coisa pra alguma pessoa Ela tende a querer Nos dar algo de volta Certo Então quando a gente Oferece valor A pessoa tende A querer Ela tende A querer Por exemplo No nosso caso Fechar com a gente Tende a querer Fazer aula Pô o Emílio já me ajudou Vou fazer aula com ele Certo Então o gatilho mental Da reciprocidade Também é muito importante Pessoal É mais ou menos isso Que eu tinha por hoje Vamos abrir umas perguntas Se vocês tiverem Alguma pergunta Agradeço A todos os guerreiros Que ficaram comigo Até agora Ai ai Se conectem Com as pessoas Ao invés de tentar Vender pra elas Porque é assim Que vocês vão Otimizar muito mais As vendas de vocês E além disso É muito fantástico Se conectar Com seres humanos Certo Alguém tem alguma pergunta? Se não tem alguma pergunta Ou enquanto Vocês estão fazendo as perguntas Eu gostaria de pedir Que se tu curtiu Essa aula de hoje Pega Pode mandar ela Vai ficar ao vivo Vai ficar No ar no Youtube Manda pra outras pessoas Se tu quiser também Fazer um stories Tirando uma foto da tela Eu posso até fazer Uma pose bonitinha Pra vocês fazerem um stories Postar lá Marcar o Teaching Wings Eu vou repostar Pra gente atingir Mais pessoas Com as nossas aulas Semanais Certo? Porque eu acho Que tem muito professor aí Com bastante coisa Pra aprender Se tiver dúvida também Me manda DM no Instagram Vou ficar feliz em ajudar A Tati já me mandou DM Ai ai E é isso aí Se alguém tiver alguma dúvida Ninguém tem dúvida Ou meu chat Que não tá Acho que meu chat Não tá atualizando Vou olhar aqui No computador mesmo Vamos lá Ah boa Jéssica perguntou O que é gatilho emocional E como usar isso Para atrair alunos Ótima pergunta Jéssica Vamos lá Jéssica Então Não é gatilho emocional Eu falo bastante Em gatilho mental O que é um gatilho mental? Gatilho mental É Uma São Ferramentas Que tu usa Que faz Que atrai A atenção Das pessoas E que Atrai E que leva elas Aumenta as chances Delas tomarem Uma ação Elas fazerem uma ação Certo? Então São pequenas São pequenas Coisas que a gente faz Ao longo da nossa interação Que faz com que Essas pessoas Tendam a Ter Ter mais atenção Na gente Ou que tendam A fechar A tomar uma ação Certo? Por exemplo Um gatilho mental Pode fazer com que Uma pessoa que está escolhendo Entre fazer aula contigo Ou outra pessoa Pode fazer aula contigo Certo? Principalmente por chamar atenção É Que é uma aula maravilhosa Amém Então assim A gente tem vários gatilhos mentais Tem o gatilho mental da história Tem o gatilho mental da reciprocidade Da prova social Da autoridade São Coisas que tu falas Sem necessariamente Falar explicitamente Vou te dar um exemplo Prova social Tá? Prova social É Eu mostrar que eu tenho a aprovação De outras pessoas Sem dizer que eu tenho a aprovação De outras pessoas Quando eu tenho um aluno novo Eu posso pegar meu celular E falar Ó Esse aqui era meu aluno Esse aqui é meu aluno Esse aqui é meu aluno Esse aqui é meu aluno Tô dizendo assim Ó Tem vários alunos Certo? Ou Eu posso passar O gatilho mental da prova social Através de uma história Eu posso dizer pra ele Ó Então A minha A minha aluna de ontem Sei lá A minha aluna Bianca Ela tá aprendendo agora A como trabalhar com cabelo E tá sendo muito legal Então eu tô contando pra ela Que eu tenho Essa Essa aluna Sem dizer que eu tenho aluna A principal ideia Não é eu tenho uma aluna E sim A minha aluna Trabalha com cabelo Ou por exemplo Quando eu tô Num supermercado Com três alunos Eu tô passando O gatilho mental Da prova social Tá acontecendo No cérebro das pessoas Sem elas perceber Porque eu tô passando A ideia de Pô Emílio Tem alunos Entendeu? É mais ou menos isso aí Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ó E tem novidade massa Chegando por aí Saulo Muito obrigado Pela presença Todo mundo aí É isso aí então pessoal Acho que eu vou indo lá Uma boa noite pra vocês Parabéns por ter ficado Até o final Aqui comigo Fantástico E até A próxima Certo? Beijos